Música Nunca fomos tão gordos. Pesquisas mostram que na contramão de campanhas e avanços científicos no tratamento da obesidade, os brasileiros seguem engordando. Há 13 anos, 11% da população estava obesa. Hoje, são quase 20%. Quem ganha peso sofre com a discriminação e a dificuldade de seguir um programa alimentar saudável em meio a tantos convites saborosos e industrializados. Uma rotina sem espaço para nutrição e a prática de atividades físicas pode responder por boa parte desse aumento de peso. E perder a luta contra a balança também contribui para o desenvolvimento de diabetes, hipertensão, depressão, entre outros problemas de saúde. Hoje, no Sala de Convidados, a gente conversa sobre a obesidade e as novidades no tratamento da doença. É difícil ou fácil? Perder peso? Música A gente sabe que eu desejo uma doença. Música Até de me levantar da cama, para ir ao banheiro, eu precisava de alguém. Música Comigo no estúdio, para essa conversa, Ricardo Meirelles, diretor do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, Luiz Cabriglione, o IED. Alberto Gonzalez, professor de Medicina Integrativa do Albert Einstein. E Karen Schleser, nutricionista funcional. E você também pode participar dessa conversa. Mande as suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 7018122. A ligação é gratuita. Desejo incontrolável por produtos que não alimentam. Falta de tempo, cansaço ou mesmo preguiça de praticar atividades físicas. Uma separação, a perda de alguém importante. Hoje a gente sabe que as causas do aumento de peso não se resumem à falta de força de vontade. É na sala de espera do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, o IED, que conheço a dona Antônia. Ela está com 101 quilos e conta que essa luta para perder peso é antiga. Há 17 anos que eu luto contra a balança, eu tenho que perder no mínimo 35 a 40 quilos. Está difícil, muito difícil. Um problema compartilhado por muita gente. Para se ter uma ideia, no Brasil, mais da metade da população está acima do peso. E a obesidade atinge 1 a cada 5 brasileiros, segundo dados da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, o Vigitel. A pesquisa aponta ainda um crescimento de forma acelerada na taxa de obesidade, quase 70% entre 2006 e 2018. Obesidade, uma doença crônica e que deve ser tratada como tal. Durante muito tempo e ainda hoje, infelizmente, se coloca como se a obesidade fosse culpa da pessoa. Como se a pessoa que estivesse com acima de peso não tivesse autocontrole, fosse sem vergonha, não conseguisse controlar a alimentação. E, na verdade, hoje a gente sabe que a obesidade é uma doença. Já é entendida como uma doença há muito tempo, mas ultimamente os pacientes, inclusive o meio médico, têm conseguido colocar como obesidade sendo uma doença. Uma doença que precisa de acompanhamento médico. E um acompanhamento médico de forma crônica. E, preferencialmente, com um médico que é o especialista no tratamento da obesidade, que é um endocrinologista. Um estudo feito por pesquisadores da Fiocruz Minas, Universidade Federal de Minas Gerais, e da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, revelou ainda que as características do ambiente têm papel relevante no desenvolvimento da obesidade. De acordo com a pesquisa, essas características influenciam os hábitos de vida das pessoas. Hábitos saudáveis ou não. Se você mora num local que é muito violento, não tem uma estrutura para fazer uma caminhada, uma atividade mínima que seja física, isso vai prejudicar. O paciente tem interesse de fazer atividade física, uma academia custa caro, e ele não tem um local próximo da casa, seguro, ou bem iluminado, ou com estrutura para um exercício. Isso é um fator limitador, realmente. A endocrinologista conta que o IED atende por mês cerca de 1.500 pacientes com obesidade. Alimentação e falta de atividade física são as principais causas que podem determinar se uma pessoa estará ou não com excesso de peso. E que pais obesos geralmente criam filhos obesos, já que os hábitos fazem parte da rotina da família. Tudo isso está associado a uma vida mais sedentária e alimentos que viciam, ricos em gordura, açúcar e farinha refinada, por exemplo. Mas existem outros fatores nesse quebra-cabeças, como renda, violência urbana e escolaridade. A dona Antônia, que conhecemos no início desta reportagem, conhece essa realidade de perto. Com o orçamento do mês apertado, é preciso fazer mágica para comer de forma mais saudável. Principalmente o dinheiro mesmo, que é curto. Às vezes você tem que decidir o que você vai comprar. Ou você compra uma coisa para comer, ou você paga uma conta. E aí você tem que pagar uma conta, já deixa de fazer um sacolão, já comprar uma coisa mais saudável. E aí você acaba comendo o que tem em casa. Então, o problema da grana é bem complicado, é bem difícil. A conversa está boa, mas agora está na hora da consulta de retorno. Não é mesmo, dona Antônia? Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Doutor Ricardo, doutor Alberto e Karen. Eu vou começar com você, doutor Ricardo. Primeiro, para a gente trazer uma base aqui para a nossa conversa. Por que estamos tão gordos? E o que a gente tem de novas descobertas para a gente amenizar essa situação para o futuro? Na realidade, as pessoas, de um modo geral, estão mais gordas no mundo inteiro, não é só no Brasil. E isso se deve a uma série de fatores. Entre eles, o fator atividade física. As pessoas estão cada vez menos fazendo atividade física. A ponto da Organização Mundial de Saúde prescrever 150 minutos de atividade física por semana para ser minimamente efetivo do ponto de vista de saúde. Tudo que a gente faz conspira para diminuir a atividade. A única lei que não caiu até hoje foi a lei do menor esforço. Porque essa lei realmente é obedecida por todos. Então, você tem um automóvel que é automático, um elevador para subir para a sua casa, você não sobe mais escadas. Você vai num shopping, compra tudo no shopping. Enfim, tudo conspira para que a gente seja cada vez mais sedentário. Por outro lado, a indústria alimentícia também conspira para que nós comamos os alimentos mais inadequados. Fast food é um problema. Por quê? Porque as redes de fast food usam até de cores específicas para desenvolver o apetite das pessoas. Amarelo e vermelho, por exemplo, é tipicamente uma cor que estimula o apetite, estimula a fome. E as pesquisas nesse campo estão, evidentemente, progredindo muito. Nós sabemos atualmente que até a flora intestinal pode interferir no ganho de peso. E as pessoas com o microbioma, que é o que a gente chama de composição intestinal, tem bactérias no intestino que eventualmente favorecem o ganho de peso. Já estão sendo feitos trabalhos, inclusive em ratinhos, por enquanto ainda não chegamos aos humanos, de transferência de conteúdo intestinal de fezes de um ratinho sem excesso de peso para um ratinho com excesso de peso. E a gente vê o ratinho com excesso de peso perder peso. É fantástico isso. Incrível, né? Incrível. Na realidade, nós temos... Ou seja, você muda as bactérias, você transfere bactérias de uma flora para outra, né? Isso. Você transfere uma flora diferente para aquele ratinho e isso faz com que ele perca peso. E aí a gente tem uma série de outros fatores que interferem. Nós, lá no IED, estamos fazendo atualmente um trabalho com o pessoal da Escandinávia, exatamente sobre microbioma, exatamente sobre essa flora intestinal. Eu vou interromper o senhor porque esse assunto é super interessante e eu quero trazer ele com um espaço merecido ao longo do programa. Mas vamos já deixar esse suspense aí para a gente saber dessa pesquisa do Brasil junto com outros países nesse sentido. Dr. Alberto, você trabalha com a medicina integrativa e me corrija se eu estiver enganada. A medicina integrativa vê o corpo como uma coisa só, ou seja, menos especializado em setores, menos setorizados. Existe um conceito de terreno dentro dessa visão. Qual é o terreno para se ser obeso? Se é que você consegue responder isso de uma forma sucinta, porque é um aspecto amplo, né? Eu sou, já há muito tempo estou dentro desse trabalho, eu posso falar de uma medicina integrativa ampliada, que inclui o ambiente, a alimentação e qual é a situação social daquele grupo, quais são as condições socioeconômicas que estão interferindo. Então, nesse conceito mais ampliado, a gente vê que o que está acontecendo no Brasil, o Brasil virou modelo mundial. É o país que mais se presta aos estudos do que está acontecendo. O que é que significa isso? Nós temos uma população com um poder aquisitivo menor, como aquela senhora falou, ou eu compro uma verdura ou eu compro uma comida. E essas, também como o colega Ricardo falou, como as indústrias de alimento processado estão capilarizando. Eles estão usando as mesmas técnicas de que a Avon, para procurar, de casa em casa, levar esses alimentos vazios, que não têm nenhum nutriente, são alimentos que contêm apenas os derivados da cana-de-açúcar, da glicose do milho e da indústria da soja, das gorduras da soja. Essas são a base para essa alimentação processada, que é a base para toda essa situação metabólica que está acontecendo. Ou seja, o que é curioso no Brasil, e assustador também, que as crianças estão sendo afetadas, e quando você afeta um grande número de crianças, você cria um problema metabólico que só vai ser sanado, ou não vai ser sanado 20 anos depois, 30 anos depois. Pois essa mensagem que é gravada no intestino, o tipo bacteriano que vem desde o nascimento da criança, e passa pelos hábitos alimentares na infância, junto com a epigenética, que é um todo um outro controle do metabolismo por genes, que são ligados ou desligados, eles vão se perpetuar. Então, a dificuldade para essa pessoa voltar a ter um peso normal no futuro é muito maior. Então, a gente está enfrentando, isso é um desafio de saúde pública, que não basta apenas um ou outro tipo de iniciativa, tem que ser uma iniciativa complexa, instituições como o IAD, como a própria Fiocruz, e o próprio Ministério da Saúde, e a Anvisa, precisam começar a tomar medidas para que a alimentação saia, que saia desse círculo vicioso que está acontecendo, no qual os mais prejudicados são aqueles que têm menor renda, os que vivem nas periferias. Para que a dona Antônia possa chegar no supermercado e simplesmente achar esse alimento que alimenta, né, Karen, de forma fácil e barata. É interessante, você traz a medicina, a nutrição funcional, e é interessante a gente começar a verificar a titulação de alguns conceitos, nutrição funcional, como se a gente tivesse que dizer, nutrição que alimenta, né, voltar para as origens lá atrás, sair desse produto plástico, né, que a gente acaba consumindo. E aí eu vou trazer para você uma fala da Antônia, na entrevista, em que ela fala que tem que fazer mágica, como o doutor Alberto estava trazendo aqui, para poder se alimentar de forma saudável. Como é que você levaria para uma pessoa mais humilde, que tem pouco acesso a recursos financeiros para investir nisso, uma nutrição funcional, ou seja, uma nutrição que alimenta? Eu acho que são nomes um pouco estranhos, mas na verdade não tem nenhum mistério. A nutrição funcional é entender como que está o corpo da pessoa, a questão dos sinais, os sintomas que ele apresenta, e entender que existem alimentos e nutrientes específicos que nutrem e tratam diferentes órgãos e tecidos. Então, se eu for pensar em fígado, tem nutrientes, antioxidantes, elementos que tratam melhor aqueles órgãos, e assim vai. Se eu for pensar no olho, se eu for pensar no tecido adiposo, que é o tecido gorduroso também. Na questão dessa senhora, eu costumo dizer que a nutrição é um... é uma jornada de relembrar, né? Então, relembrar que quando a gente ganha peso, na verdade, o tecido adiposo, ele está passando por um processo de acúmulo de toxinas, né? Onde acontece uma grande inflamação. Então, o tecido adiposo no estado normal, né? Numa eutrofia, num peso equilibrado, a célula está aqui, bonitinha, paradinha, ela está se nutrindo, os nutrientes estão passando. O tecido adiposo, ele é uma grande... é uma glândula protetora que distribui nutrientes, nos protege de muitas coisas. Quando a gente começa a se alimentar de certos alimentinhos, que na verdade são cheios de pozinhos estranhos e de nomes estranhos, o corpo não entende aqueles nutrientes, né? Na verdade, aqueles ingredientes da indústria. Então, só para citar alguns nomezinhos, os adoçantes, sacarina, maltodextrina, frutose, que frutose da indústria não é frutinha, isso também é um outro engano, o corpo não entende esses ingredientes e ele acaba se protegendo, ganhando peso, passando por um processo inflamatório. Então, a pessoa, quando... O primeiro passo para a pessoa querer emagrecer é começar a dar informação que o corpo está livre de toxina. Então, retirar principalmente os produtos industrializados. Então, eu acredito que existe a questão do dinheiro, né? Que a gente tem que começar a falar um pouco mais, mas é começar a tratar a alimentação como uma alimentação base e relembrar que nutrição é comida de verdade. É a cenoura, é o tomate, é a couve, é o brócolis, é a couve e não aqueles produtinhos de prateleira, né? Que são ricos de A a Z e a nossa cabeça acaba entendendo que aqueles produtos são completos, né? Mas eu acho que o grande desafio aí é uma pessoa que sai de casa às 6h30, 7h da manhã e volta meia-noite, né? Como é que faz esse alimento? Posso ter um gancho? Por favor. Hoje o Instagram se tornou uma grande forma de comunicação entre as pessoas. E eu descobri no Instagram dois gêmeos que vivem em Campinas, são da área periférica, eles são gêmeos, eles se anotam o nome, é veganos periféricos, vegano periférico. Então eles fazem pratos assim, com melancia, com banana, com tomate, com arroz e feijão, eles vão trabalhando essa culinária e o número de seguidores deles aumenta, eu acho que, espero que aumente mais ainda depois dessa entrevista, porque eu acho que é isso que tem que acontecer. Começa a acontecer a capilarização no sentido contrário. jovens da periferia que começam a se interessar pelo tema e começam a dizer, é possível a gente fazer uma alimentação que tenha alguma coisa. Mas eu te pergunto, como é que faz para levar isso para a cozinha num expediente que dura às vezes 12 horas, incluindo ir de volta para o trabalho? Porque eu acho que esse é o grande desafio hoje. As pessoas vão para uma alimentação mais industrializada, porque ela está ali, é fácil. Ela chega ali no restaurante também, ela não sabe se o prato dela está cheio de agrotóxicos e outras toxinas, porque essa fala da Karen é muito interessante, né? A gente está intoxicando o nosso corpo o tempo todo, né? E aí eu já trago um gancho para você, doutor Ricardo, no sentido de como é que a Karen trouxe essa questão da intoxicação e essa questão de como é que se chega nesse microbioma, nesse organismo, esses alimentos e causando uma inflamação. Aí eu te pergunto, qual é o resultado disso e da glicose, que na verdade já não é mais uma glicose original, os produtos derivados da cana-de-açúcar, do milho? Como é que isso impacta dentro desse organismo? A primeira coisa que eu queria acrescentar no que a Karen falou é a questão da alimentação saudável e as vitaminas vendidas na farmácia. É completamente diferente a pessoa tomar uma vitamina A, por exemplo, e comer cenoura. Beta-caroteno é fantástico, é excelente para a saúde, mas se você tomar cápsulas de beta-caroteno, você não tem nenhum resultado. Cenoura dá para colocar na bolsa, né, gente? Dá para levar a cenoura no dia a dia. Com certeza. Então, eu acho que isso é muito importante a gente procurar nos alimentos, e cada vez mais a gente precisa desses alimentos, os nutrientes necessários. Por exemplo, você citou a glicose. A glicose no mundo inteiro foi muito aumentada o seu consumo por conta da plantação de cana-de-açúcar, claro. No Brasil, na realidade, só se começou a comer açúcar de verdade, em quantidade grande, generalizadamente, a partir de 1500. Antes de 1500, não existia açúcar na mesa das pessoas, só os reis, as pessoas que tinham muito dinheiro e que podiam adquirir. Atualmente, você tem o que a gente chama de calorias vazias, que o Alberto citou, quer dizer, aquelas calorias que só servem como fonte de energia, mais nada, e perderam todos os seus nutrientes. Perderam, é completamente diferente você chupar um rolete de cana e você comer uma coisa que tem açúcar acrescentado, adicionado. É completamente diferente. Por quê? Porque no rolete de cana, você está ingerindo também a mesma sacarosa, mas você também está ingerindo aquelas vitaminas que fazem parte da cana e que são necessárias para o consumo e para a metabolização desse nutriente. E só terminando aquilo que você falou, a questão do microbioma. Isso, evidentemente, se reflete no microbioma, porque nós temos mais células no nosso intestino do que nós temos no nosso corpo, de um modo geral. Quer dizer, as bactérias que povoam o nosso intestino são em número muito maior e, por consequência, têm um efeito muito maior também na nossa saúde do que aquelas outras células todas. Então, cuidar desse microbioma, uma coisa que o Alberto também falou que é extremamente importante, é que uma série de fatores interferem na composição desse microbioma, até o parto. A criança que nasce de um parto pélvico, ou seja, transvaginal, é completamente diferente em termos de microbioma de uma criança que nasceu de parto cesárea, porque ela não passou por aquelas bactérias normais da vagina da mulher e que ela se alimenta, evidentemente, que ela também ingere de alguma forma aquelas bactérias. Essa fala é muito interessante, porque às vezes você vê uma pessoa lutando contra a balança, como eu citei, né? Esse termo lutando contra a balança ao longo da vida toda e, ao longo da vida toda, ela está tendo ali estímulos para que o organismo dela, muitas vezes, peça por açúcar, né, Karen? Isso acontece, né? As pessoas ficam com um desejo, às vezes, insuperável, enquanto não se come um doce, precisa comer doce. Isso, com certeza, muita gente se identifica com isso, né? É uma questão que a gente tem que levar a sério, né? São hormônios dopaminérgicos que são liberados, assim, como a gente libera com qualquer outra droga, né? Com cocaína, heroína. Então, tudo que é dopaminérgico se torna viciante. E açúcar é a droga, então. E açúcar se torna viciante. Nesse sentido, açúcar age como uma droga no corpo, né? A pessoa fica excitada, né? Depois ela fica um pouco para baixo e ela precisa novamente daquilo. Mas o que você estava falando, assim, como trazer isso para a prática, até para uma pessoa viciada em açúcar, eu acredito que é ter sempre um acompanhamento. Isso é muito importante porque qualquer pessoa, se fosse vício de cigarro, vício de álcool, vício de droga, é a mesma porção cerebral que está sendo ativada. E isso precisa de um acompanhamento, precisa de uma ajuda, de um braço amigo. E precisa de uma jornada, de uma meta final, onde que eu vou chegar. Mas eu acho que para tudo na vida, qualquer mudança, estilo de vida, a gente precisa entender o porquê daquela mudança. Então, por que eu quero emagrecer? Por que sair do excesso de peso para mim é importante? E eu acho que mais do que tudo é sentir vitalidade. De se sentir bem saindo da cama, se sentir bem para poder cozinhar, se sentir bem. Então, é um ciclo, né? É ir além da estética, né? Como bem me sinto melhor. Porque a questão estética, eu acho que é uma outra discussão, né? Porque, como eu disse no começo, sofre muita discriminação e não deveria, né? Porque isso é uma questão de saúde, né? Eu, quando eu atendo uma paciente obesa no consultório, ou um paciente, a primeira coisa que eu digo para ele, eu não estou preocupado de você ficar mais magro. A primeira preocupação que eu tenho com um paciente que está obeso é que ele fique mais saudável. Que ele comece a se alimentar melhor a partir do dia que ele sai do consultório. A partir do atendimento acabado, ele já sabe que ele vai mudar para uma alimentação baseada em plantas. O grande detalhe é esse. A gente pode falar de outros nutrientes, mas as plantas em si, por conter um alto item de quantidade grande de fibras, e por ter carboidratos complexos, que não é o açúcar, que não é a glicose do milho, mas é o milho, né? Ou até chupar cana mesmo, né? Quando o paciente entende que ele pode comer vários alimentos, inclusive frutas, que seriam calóricas, mas ele passa a comer a fruta e não a balinha de fruta, ele começa a perceber que algo dentro dele muda. E a cor da pele aparece na mesma hora. Os olhos começam a brilhar, a pessoa muda até o aspecto do cabelo, muda o aspecto físico e continua gordinha. E eu digo, vamos esperar, a gordurinha é em segundo plano. E outra gordura que eu costumo focar, que é um assunto que todo mundo deve saber também, e que relaciona a obesidade com o diabetes. Por que a obesidade é tão relacionada com o diabetes? É porque a gordura vai parar dentro da célula. A gordura vai parar dentro do músculo, da célula muscular. E a célula muscular vendo aquela gordura, ela também se acostuma. Ela fala, não, vou queimar gordura e não vou queimar carboidrato. Então ela passa a queimar gordura e os canais de insulina se fecham. E a glicose fica alta e isso é uma das maiores causas do diabetes do tipo 2. Eu como sou professor, eu sou um médico que é professor, então eu tenho um quadro no meu consultório. Eu costumo fazer os desenhos dentro do consultório, mostrando a célula com gordura e dizendo, você está entendendo, enquanto não sair essa gordura da célula, isso nada vai melhorar. Tem que sair a gordura de dentro da célula e voltar a consumir carboidrato. E o exercício, aí que entra o exercício, é muito fundamental nisso tudo. Se a pessoa não sair, não se movimentar, ela não vai ter progresso nem para a obesidade, nem para a hipercolesterolemia, nem para a hipertensão e nem para o diabetes, que são consequências do... Isso é muito interessante porque é uma mudança de dentro para fora, né? De dentro para fora da célula. Não é a estética que nos obriga a emagrecer, mas a percepção... Vocês três concordariam se eu dissesse, se eu afirmasse que obesidade é um sintoma? Sim. Está correto dizer isso? Sintoma basicamente do quê, doutor Ricardo? É uma aparência de doença que pode significar várias doenças na realidade. A pessoa pode ter até doenças endócrinas, efetivamente, que causam aumento de peso, mas é só a minoria. A grande maioria é um hábito de vida inadequado. É mudança de hábitos de vida e que é a coisa mais difícil da gente conseguir. Talvez a obesidade seja a doença crônica mais difícil de ser tratada. Exatamente porque envolve mudança de hábitos. E essas mudanças de hábitos não se conseguem da noite para o dia. Consegue-se com convencimento, evidentemente. A pessoa tem que estar ciente de que aquilo pode ser melhor para ela e ela tem que adotar uma série de hábitos novos. Uma coisa que a Karen falou que me deixou bastante sensibilizado é a questão do açúcar. Que não só tem a sua ação de tranquilizante, etc., como também é utilizado pelas mães, de um modo geral, para tranquilizar os filhos. Então, a criança, desde muito pequena, costuma comer açúcar. E isso aí cria uma associação natural entre a presença da mãe, aquela coisa boa de você ter a mãe do lado, dando suporte a você, dando carinho, etc., e o açúcar. Então, essa vinculação é que faz com que a pessoa... Exatamente. Esse vínculo afetivo é que faz com que a pessoa passe o resto da vida procurando no açúcar aquele carinho da mãe que ele tinha quando pequeno. Então, isso aí é uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração quando trata de uma pessoa que tem, por exemplo, vício em açúcar. Não é só a questão da dependência que existe, sem dúvida nenhuma, mas também os aspectos psicológicos que têm que ser abordados. Olha, eu vou encerrar esse bloco aqui com a participação de um dos internautas que seguem a gente nas redes sociais, o Pedro do Rio de Janeiro encaminhou para a gente ver o WhatsApp, um comentário que acho que traz bem isso tudo que a gente está discutindo aqui. O meu filho está com 18 anos e sente prazer em comer, principalmente doces. A nutricionista dele disse que o prazer em comer era mais forte do que a autoestima, a vaidade dele. Está cada vez mais dentro de casa, há anos não vai à praia, mesmo morando perto. E quando sai, não importa a temperatura, só usa calça comprida e camisa com manga. É inversão. Eu vou pedir para vocês guardarem essa mensagem para a gente comentar no próximo bloco. Então, o Sala de Convidados faz um breve intervalo, volta rapidinho, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre obesidade. No estúdio comigo, Ricardo Meirelles, diretor do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, Luiz Capriclione, o IED. Alberto Gonzalez, professor de Medicina Integrativa do Albert Einstein. E Karen Schleser, nutricionista funcional. E você também pode participar dessa conversa. Mande as suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 7018122. A ligação é gratuita. Antes de eu chamar a próxima matéria, eu quero trazer aqui o comentário de vocês sobre a fala do Pedro, sobre o filho dele. A gente ficou aqui conversando no meio do intervalo. Doutora Alberto, você estava comentando como é que isso pode ser traduzido, né? A coisa tão importante é que hoje existe uma revista científica que está nas prateleiras de bibliotecas e universidades, chamada Gut Microps, quer dizer, uma revista científica chamada Micróbios Intestinais. Ela trata apenas desse tema. E de uma revisão dessa revista, de um artigo muito bom, eu vi uma coisa muito clara sobre dois grupos bacterianos que estão sempre disputando a hegemonia no nosso tubo digestivo, que é os Firmicutes e os Bacteroides. Os Firmicutes, eles são aquele... Quando a pessoa tem Firmicutes, ela tem avidez por açúcar. Ela tem avidez por doces. E o pior, ela come e os Firmicutes jogam tudo isso. É aquela pessoa que bebe um copo d'água e engorda, entende? Porque ela já está tomada com esse tipo bacteriano que clama por aquele pudim, que clama por aquele chocolate. É mais forte que ela, pode se dizer, né? É mais forte do que a pessoa. A pessoa precisa substituir pelo grupo Bacteroides, que é um grupo mais moderado, bacteriano, né? Mais bactéria do que célula do corpo, como ele falou. Então, eles mandam na gente. Então, se você não mudar o grupo intestinal, eles vão continuar ordenando a você. É uma ordem, né? Dizendo, coma aquele pudim, coma aquele chocolate, coma aquele doce. É, a gente é comandado mesmo, né? Por micro-organismo, né? E tem um outro fator que eu acho muito importante, que é trocar o prazer imediato pelo prazer tardio. Ele cita aí, de que ele... Não, mas eu falei, ele vai poder ir à praia melhor, vai ficar com o corpo melhor, etc. Só que isso é um prazer que está muito à frente. No momento, o corpo dele está gordo. Então, ele precisa daquele açúcar para dar o prazer imediato que a Karen falou. Quer dizer, aquele prazer que ele tem pelo centro da recompensa no cérebro dele. Então, ele é incapaz, e todo adolescente é isso mesmo, né? Quer dizer, ele é muito mais imediatista do que de esperar alguma coisa, né? Para acontecer. E ele prefere o doce. Quer fazer algum comentário, Karen, a respeito dessa fala do Pedro? Ai, olha, são todas questões relacionadas à adolescência e ganho de peso. Eu fiquei aqui pensando, a gente está falando muito sobre açúcar. E, na verdade, quando uma pessoa vem ao consultório e fala, mas eu não como açúcar? Nenhum de nós praticamente come açúcar. Ninguém mais. Eu não vejo mais ninguém colocando açúcar no café, né? A gente até, inclusive, usa adoçante. E que adoçantes usamos, né? Então, quando a gente está falando sobre açúcar, é revisar a lista dos ingredientes desses produtos, né? Que têm a mesma ação de açúcar. Então, esses nomes estranhozinhos que eu citei, eles têm ação igual ao açúcar. São dopaminérgicos, tanto quanto. Então, é descascar mais e desembalar menos. É aí que a gente vai fugir da onda do açúcar. Então, a gente vai agora assistir a história de uma pessoa que o Dr. Ricardo conhece bem, lá do IED. E vamos mostrar um exemplo bem claro de quando isso sai realmente do controle. A obesidade que imobiliza e resulta em diabetes, pressão alta e depressão. Nossa equipe de reportagem foi conhecer a história da Gláucia, que chegou a pesar mais de 300 quilos. É na portaria do prédio em que a Gláucia mora que ela recebe a nossa equipe. Para ela, essa caminhadinha já é uma conquista e tanto. É que há pouco tempo ela não fazia atividades simples do dia a dia. Andar, caminhar, tomar banho sozinha. Sempre depende da minha família para me ajudar. Nas coisas mais básicas, eu sempre fui dependente. Até de me levantar da cama, para ir ao banheiro, eu precisava de alguém. A Gláucia chegou a pesar 330 quilos. Ela já perdeu quase 200 depois de fazer uma dieta, acompanhada pelos profissionais do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, o IED, e passar por uma cirurgia bariátrica. Agora, a Gláucia segue em tratamento para eliminar mais 60 quilos. Não tinha a menor ideia que eu pesava isso tudo. Sabia que estava fora do normal, mas eu não sabia que eu passava de 300 quilos. Não tinha nem ideia. Foi descobrindo um ferro velho que a minha amiga me levou para a gente poder ter ideia de quanto estava pesando para iniciar o tratamento. Foi o único lugar que eu consegui me pesar. E com a obesidade, vem uma outra doença, o diabetes. Geneticamente, minha mãe é diabética, então eu já fiquei com medo de ser coisas piores. Eu fiquei muito assustada. O mesmo aconteceu com a dona Lúcia Helena, que tem 66 anos e está com 134 quilos, apaixonada por doces e diagnosticada com diabetes. E essa não é a única doença que pode ser causada pela obesidade. São muitas doenças, algumas que a gente nem sabe. A gente normalmente associa com pressão alta, com diabetes, com colesterol alto. Mas, por exemplo, tem alguns cânceres que estão associados com obesidade. A gente teve toda a divulgação no mês de outubro do câncer de mama, do outubro rosa. E o câncer de mama é um câncer que está associado, por exemplo, com obesidade. Então, não só as doenças já classicamente associadas, né? A apneia do sono, enfim, são mais de 200 doenças que estão associadas à obesidade, que são causadas pelo excesso de peso. O excesso de peso é um fator de risco que muitas vezes pode levar a uma doença que age de forma silenciosa, a depressão. Existem estudos mostrando a associação de obesidade com depressão. Aqui no Instituto, nós tratamos não só obesidade, mas também transtornos alimentares. Alguns pacientes com obesidade apresentam transtornos alimentares, como compulsão alimentar. E eles precisam, em especial, de um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, junto com o acompanhamento com o endocrinologista. A dona Lúcia conta que começou a ganhar peso depois que o filho dela morreu. Eu perdi meu único filho. Ele saiu para dar uma volta e o cara matou ele por causa de uma moto. Aí daí eu comecei a engordar, engordar, engordar. Cheguei a esse ponto. Eu sempre fui uma pessoa independente, sempre trabalhei. Nunca dependia, saia de manhã e voltava da tarde. Daí pra cá, fiquei em casa, me aposentei, perdi a autoestima. Já a Glaucia, há três anos, está com diabetes em remissão. Isso graças ao peso controlado. Mesmo assim, ela não vai ter alta. Os pacientes com obesidade precisam de um tratamento crônico. Não é uma doença que é tratada agudamente. Ela tem que ser tratada cronicamente. Porque hoje eu ando, ando de ônibus, vou trabalhar. Coisas que eu não fazia há 12 anos na luta contra a obesidade. 12 anos. A gente engorda, às vezes, de uma hora para a outra, né? Mas, para a gente combater a obesidade, é muita determinação, é muito foco e muita ajuda. Eu conheci a Glaucia há um ano atrás. Eu fui fazer uma reportagem no IED, né? Eu fiquei muito impressionada com o caso dela. Ela falando que teve um período em que ela grávida chegava a engordar mais de 20 quilos no único mês, né? Difícil explicar o que acontece com uma pessoa quando chega nesse nível em que realmente é galopante o avanço da obesidade. Aí eu pergunto para você o seguinte, o IED faz parte do sistema público, faz parte do SUS. Como é que uma pessoa chega no IED? Pela regulação. Existe atualmente uma... não existe livre demanda para o IED. Antigamente nós tínhamos a livre demanda. Agora é pela regulação. Livre demanda você diz chegar lá e pedir a consulta. Chegar lá e pedir, exatamente. Agora não. Agora tem que ser pela regulação. Ou seja, ele tem que ir numa clínica da família, a clínica da família fazer o diagnóstico de excesso de peso, obesidade ou algum problema endócrino. E aí então encaminha para o IED para nós tratarmos. Infelizmente o paciente não pode ir diretamente ao IED. Agora eu acho muito importante, já que pegando esse gancho, dizer que o médico que trata a obesidade, como o médico que trata de um modo geral as doenças crônicas, é diferente o relacionamento com o paciente daquele médico que trata uma doença aguda. Uma infecção pulmonar é muito simples. Você dá um antibiótico, você vai tomar esse antibiótico, tanto, tanto tempo, acabou, daqui a sete dias você acabou, está resolvido o problema. É um, não estou diminuindo, absolutamente, são diferentes, apenas diferentes. Então o médico que trata de obesidade e as doenças endócrinas de um modo geral tem que ser muito mais cúmplice do paciente, muito mais professor do paciente do que propriamente médico. Porque ele tem que ensinar o paciente a cuidar da sua vida e, enfim, eliminar, por exemplo, os alimentos que podem ser mais problemáticos para ele, etc. E nós temos, só para terminar, nós temos que lembrar que o açúcar também, às vezes, não é o maior vilão. Nós temos a gordura também. E você dificilmente pega um doce que não tenha também gordura. Gordura ruim, né? Gordura ruim, de modo geral. E ela citou pastéis de Belém, etc. São basicamente gordura. Cada grama de gordura tem nove calorias, enquanto cada grama de açúcar tem quatro. São os milhões de micro-organismos implorando por açúcar dentro dela, né? Eu já ouvi um pesquisador dizendo numa entrevista que nós somos 10% humanos, né? 90% micro-organismos. Eu tenho uma outra participação aqui no Instagram, do Elver Dias. Ele pergunta, acho que a gente já acaba de responder isso, sistema de atenção básica. No caso, o IED não é atenção básica, né? O sistema de atenção básica está preparado para realizar o correto manejo desses pacientes. E aí, doutor Alberto, também trabalha no sistema público, né? Eu vou dizer uma coisa que vai polemizar. Não está preparada, mas deveria estar. Porque todas essas medidas, numa situação ideal de saúde pública no país, já deveriam ser levadas para postos de unidade básica de saúde. É ali que você deveria dar aula de alimentação para cada paciente que vai lá procurar um anti-inflamatório, que vai procurar um antidepressivo, que vai procurar... Vamos lá, vamos fazer o suco verde, vamos fazer um prato cheio de vegetais, vamos fazer uma dieta à base de plantas, retirar gordura em excesso. A gordura em excesso é uma das coisas mais impactantes em todo o quadro alimentar brasileiro. Basta você ir num ponto de ônibus, que você vai ver o que está vendendo no ponto de ônibus. Vende coxinha, vende pastel, vende o quê? Carboidratos, amido com gordura. Refinados, né? Então, as pessoas estão com fome naquela hora, elas acabaram de sair de trabalho, estão voltando para casa, vão pegar uma hora e meia de ônibus, elas vão comer uma coxinha e é barato. Mas o contrário também é um problema, ou seja, a pergunta que se faz é, um comerciante que abre uma loja com um oferecimento, vamos dizer que oferecesse lá abacate, aipim, só produtos bem saudáveis, muitas vezes não vai ter o apelo para atrair esse público. Bom, eu vou ter que emendar aqui para responder exatamente o que, afinal de contas, eu estou fazendo nessa minha vida. E eu fico feliz de saber que eu acertei o caminho, porque hoje a Harvard School of Medicine, a principal, a faculdade mais ranqueada no mundo, ela desenvolveu o termo culinary medicine, quer dizer, medicina culinária. Ou seja, o que se baseia na medicina culinária? Você reeducar as pessoas na cozinha, voltar todo mundo a cozinhar as coisas, preparar da forma que preparava tradicionalmente. E eles lá no artigo que eu li sobre isso, ele diz claramente o coaching, que é uma palavra nova, muito usada para a parte empresarial, mas na verdade esse coaching é o quê? É acompanhar, como ele bem disse, para o resto da vida aquele paciente. Ele vai ter que estar sempre sendo perguntado, como é que foi a sua semana? O que você comeu essa semana? Você pisou na bola com alguma coisa? Você foi naquele aniversário de criança? Comeu tudo que tinha no aniversário? Então, você tem que resgatar ele logo depois desse fato. E isso é um acompanhamento que é um grande desafio, porque envolve tecnologia. Você não pode fazer isso com 10 pessoas, você faz. Com 100 mil, é bem mais difícil. Então, a tecnologia pode ajudar nisso. Eu acho que é um dos grandes divisores de água nessa etapa agora. Agora, eu acredito que seja uma unanimidade de que a Glaucia precisou de um tratamento radical. E te pergunto o seguinte, Karen, para te trazer aqui para a conversa sobre a Glaucia. Assim, lógico que a nutrição sozinha não vai conseguir lidar com pacientes de 330 quilos. Como é que você trabalharia com o paciente em paralelo com a medicina para poder auxiliar? Porque como a Lívia, a médica do IED fala ali, é para sempre, né? A Glaucia vai estar para sempre em tratamento. É uma doença crônica, efetivamente, a obesidade, né? É, geralmente o paciente que vem até o meu consultório, num caso de obesidade mais avançada, já está sendo acompanhado por um médico, né? Em muitos casos, esse paciente já está sendo acompanhado com o uso de medicação. O trabalho, eu acredito, né? Na minha prática, ele sempre funciona com uma equipe integral, né? Então, uma equipe multidisciplinar. Então, o paciente vem a partir do médico, né? Vem com, às vezes, uma bateria de exames, de exames de medicamentos. E o nutricionista, ele tem aquela função de trabalhar com a base. Como que está o comportamento do paciente diante da comida? Como que ele vai ao supermercado? Como que ele faz as compras? Que horário ele trabalha? E, às vezes, muitas vezes, também acompanhado de um psicólogo, né? Ou um psiquiatra para utilizar outras medicações e entender mais do comportamento da pessoa. E o que eu vejo hoje no meu consultório, né? Que eu falo muito sobre o dia a dia, porque existe muito o ideal, né? Ah, vamos comer marmita saudável de manhã. Vamos comer salada no almoço e no jantar. Então, o meu papel é trazer, olha, a gente tem esse ideal e você tem essa vida. Como que a gente vai trazer tudo isso para ser prático, você sentir um prazer nisso e querer continuar? E eu vejo que, muitas vezes, é trabalhar com a raiz da questão, né? A organização, como trazer isso para a prática. E eu vejo que as pessoas estão muito desconectadas da dieta à base de plantas. Porque tem muita dieta hoje em dia, né? Tem dieta cetogênica, tem dieta palha, tem dieta proteína. E de todos os congressos que eu participo, de todas as aulas, e acredito que muitos, né? Aqui, eu acho que nada combate a... O que traz saúde para o ser humano, homo sapiens, é uma alimentação à base de plantas. É comer mais vegetais. Antes de pensar em fruta, grãos, cereais, gorduras... Modas, né? Porque um dia é tapioca, no outro dia você come quatro ovos e está ótimo. No outro dia não pode comer ovo porque o colesterol é o contrário, na verdade. Antes não podia, agora pode. E que são alimentos considerados saudáveis. Ovos são saudáveis, a carne também é saudável. Mas se a gente sai muito do olhar das plantas, da salada, das hortaliças, é onde a gente começa a adoecer. Porque são as plantas que vão dar comidinha para as bactérias saudáveis, são as plantas que vão trazer clorofila, que mimetiza, são de oxigênio, hemoglobina no nosso sangue, assim que a gente sente vitalidade, assim que regulariza o nosso ciclo circadiano, o relógio interno. Então, se a gente diz, ah, eu como salada, mas vai ver se só tem dois fiapos de rúcula ali no prato do almoço, não é comer salada. Rúcula é até um avanço, porque geralmente é o alfacezinho mais basiquinho, né? É, e meio deprê, né? Então, como deixar, assim, os vegetais de uma forma prática no dia a dia? Então, ao entrar no supermercado, eu falo para a pessoa, pergunto como que é, né? Ah, eu fico na dúvida do que eu vou comprar. Olha, começa pela sessão do hortifruti, né? Começa a comprar os vegetais e depois o resto vai fluir. Mas se você ter essa abordagem de que a base da minha alimentação é planta, o resto é resto. Já fica mais fácil. Isso é muito interessante, porque na verdade, a gente, como vocês estão falando, existe um equilíbrio aí desses micro-organismos que estão no nosso corpo, que precisam ser alimentados ou não, né? Poder alimentar o lado bom desses micro-organismos. Agora, vamos para aquela frase que hoje já está até clichê. Existe gordo saudável? Sim, eu acho que existe. Pelo mesmo princípio que eu lhe falei, aquela hora. Quando eu pego um paciente e digo, quero que você fique saudável primeiro. Então, existem pessoas, né, a medicina... Espera aí, eu vou te interromper, porque agora eu fiquei confusa, porque isso é realmente polêmico. O Dr. Ricardo está aqui falando que não. Espera aí, a medicina iverdica fala do biotipo físico chamado cafa. O cafa é a pessoa que já, ele nasce com aquela tendência a ser gordinha. Então, é muito chato que às vezes você recebe uma menina que ela é gordinha, ela é muito linda e ela está saudável. Ela fala, eu quero emagrecer, eu quero ficar igual uma modelo. E você vai ter que dizer para ela, o teu biotipo, a tua história de genética, fala que você tem que ser uma cheinha. Então, vamos tratar de você ser uma cheinha saudável. Então, eu vou mudar minha pergunta. Vamos mudar minha pergunta. Existe pessoa com sobrepeso ou obesidade saudável? Ou seja, a pessoa está obesa, até está tendo lá o colesterol, está tudo ok. Eu digo, sobrepeso e obesidade. Eu acredito no seguinte, quando um obeso vai fazer seus exames laboratoriais e está tudo ok, a pessoa fala, mas eu fui no médico, meu colesterol está equilibrado, triglicerídeo e tudo mais. Isso existe. Só que existe também a saúde dinâmica. Então, o exame laboratorial, ele vai mostrar o que aconteceu no processo final, muitas vezes. Só que existe também a saúde do que está acontecendo agora. Como que está? A saúde do meu fígado, ele está escretando bem o que tem que ir embora. O meu intestino está absorvendo nutriente que eu preciso para o meu cérebro, para o meu coração. Está escretando o que tem que ir embora. Então, tem coisas que, às vezes, o exame não vai mostrar e que, muitas vezes, o sintoma vai mostrar. Quando a pessoa fala que ela sente sintomas simples, acordar no meio da noite, fazer muito xixi à noite, ter muito sono à tarde. Existe aquele soninho depois do almoço, que até os médicos consideram que é saudável, mas é diferente de uma pessoa que fala que não tem sono, mas está tomando cinco cafés ao longo do dia. Então, essa saúde, eu acho que a gente tem que rever. Tem uns pequenos sintomas que eu não declararia como extremamente saudável, que a gente precisa dar uma revisada na alimentação, no hábito e tudo mais. Doutor Ricardo? O que é mais importante nisso tudo é que a saúde da pessoa não se mede apenas por exames laboratoriais. Isso é fundamental. Nós, lá no IED, tratamos de pacientes com obesidade. Nós não tratamos de sobrepeso. Não tem sentido tratar de sobrepeso. Então, o sobrepeso, eu concordo plenamente, que pode ser até saudável. Se é o biotipo dele, tudo bem. Mas a obesidade jamais é saudável. Por quê? Porque, com o tempo, o indivíduo vai ter problemas ortopédicos, ele vai sobrecarregar o joelho, ele vai ter outros problemas que advêm do excesso de peso. Inclusive, tem uma facilidade maior de se tornar diabético, como já foi dito aqui, inclusive. De modo que o obeso saudável pode parecer saudável naquele momento, ele se sentir saudável naquele momento, mas o obeso jamais é saudável. Ele sempre deve perder peso. Por que aquela gordura que ele tem, mais tarde, pode causar um câncer nele? Nós acabamos de ouvir a Lívia dizer que uma das consequências da obesidade é o câncer. Na mulher, inclusive, o câncer de mama, que a gente vê com uma certa frequência, advinda de um excesso de peso mantido durante muito tempo. Por quê? Porque o excesso de peso acarreta acúmulo de gordura, e dessas gorduras todas, não é toda gordura que é igual, porque a gordura subcutânea é diferente da gordura visceral, e a gente tem que ver onde é que está essa gordura. O indivíduo que tem uma perninha mais gorda não quer dizer que ele seja doente, mas o indivíduo que tem uma barriga maior, ele certamente vai ter problemas, porque ele tem uma gordura visceral maior. Então, nessa gordura visceral é que vai dar diabetes, hipertensão, todos os parâmetros que a gente usa para identificar a síndrome metabólica, que aumenta a doença cardiovascular. Mas isso não vai acontecer imediatamente, isso vai acontecer com o tempo, com o passar do tempo. Então, a pessoa vai acabar tendo problemas por conta do excesso de peso. Então, o gordo saudável é uma coisa um pouco perigosa da gente dizer, principalmente em público, porque não existe gordo saudável, existe sobrepeso com menos problemas, e que não vai ter as consequências do sobrepeso. Tem que analisar cada caso, né? Exatamente. Os excessos. Agora, eu queria... A gente tem que considerar o biotipo, o biotipo existe. Existe o biotipo mais atlético, o biotipo que é mais cheinho, e o biotipo mais muito fininho, muito ralinho, né? Isso existe, é uma configuração biológica. E eu acho que é um pouco assustador, porque muitas pessoas procuram dizendo, eu quero emagrecer porque eu quero ter esse aspecto. Eu acho que isso é uma outra discussão, assim, cabe um outro programa, porque a questão da gordofobia é muito radical no Brasil, em vários sentidos. A gente tem um padrão de beleza, que é, se você é magro, você tem mais chance de ser considerado bonito, né? Mas a obesidade, então, é uma doença, que ela é uma das coisas mais que custa, que leva mais custo para a saúde. Porque ela leva ao diabetes, que é o que leva a custos de saúde. Não há dúvida que a obesidade é uma doença. Agora, é muito importante a gente abordar com a questão do hábito de vida. Eu sempre considero, quando o paciente começa a mudar o hábito de vida dele, a gente já está no caminho, começou a tomar a direção certa. Porque a gente sabe que toda aquela cascata de eventos que foi se desenhando desde a infância, começa a ser vagarosamente desmantelada. O círculo vicioso se torna um círculo virtuoso. E aí é hora de você olhar para esse paciente com muito carinho. Eu tenho tido pacientes que estavam na fila para a cirurgia bariátrica e simplesmente deixaram a fila. E disseram, eu vou assumir e vou continuar essa alimentação. Por quê? Não foi da noite para o dia. Demorou praticamente dois anos. Não foi fácil, provavelmente, né? Não foi fácil. Lá no comecinho do programa, a gente viu a dona Antônia falando, é fácil emagrecer? Não, não é fácil emagrecer, né? Para muita gente, acho que para a maioria das pessoas, não é fácil emagrecer. A gente está começando a caminhar para o finalzinho do programa. Eu queria trazer aqui um comentário para vocês analisarem, né? Eu li um artigo há um tempo atrás falando sobre toxidade e obesidade. Toxinas e obesidade, acho que a Karen também comentou um pouquinho no início do programa. Gordura local de armazenamento de toxinas, isso é um fato? Eu li nesse artigo, ou seja, se você tem muita concentração de gordura, você está guardando toxinas. E que toxinas são essas, Karen? Assim, viver é tóxico, né? A gente respira, a gente está se intoxicando. Como é que a gente faz para liberar? É muito abrangente esse mundo de toxicidade, né? Hoje a gente fala sobre os disruptores endócrinos. São ingredientes que estão ao nosso redor, que é muito facilmente. Então, o cloro da nossa água, o cheirinho do amaciante do meu lençol, a maquiagem que eu estou usando, absorvente, os algodões, no caso do homem, pós-barba. Então, todos esses produtos de cosmética, de higiene pessoal, a panela, às vezes aquele teflon meio já arriscado. Não é que uma panela vai te adoecer, mas um somatório de coisas. A gente começa a ver que o corpo, né? E as nossas glândulas, tecida de pouso é uma grande glândula. E a gente tem as glândulas como a glândula do estereóide, os testículos, os ovários, que tem muita gordurinha também. Então, como eu estava falando anteriormente, tudo que tem gordurinha gosta muito de toxina. E aí, essas glândulas, elas começam a agir de uma forma um pouco desequilibrada, porque elas estão muito intoxicadas. Aí se vê muitos índices maiores de hipoespermia, que é a baixa contagem de espermatozoide nos homens, em virtude das toxinas, tanto alimentares, né? Então, eu falei assim, algumas questões que a gente tem na nossa casa. E na obesidade? Eu queria só trazer o exemplo para a obesidade. Isso impacta na obesidade? Isso impacta com certeza. A gente já vê que o tecido adiposo, ele está todo contaminado de toxinas, da nossa alimentação, né? Dessa comida industrial e também da vida que a gente está. Mas é outro assunto, né? Como se livrar e ter uma vida, uma casa mais limpa, que é muito importante. Acho que é uma grande tendência no mundo, a gente está falando mais e mais sobre essas maquiagens ecológicas, veganas. Coisas que as pessoas não estão ainda preparadas para perceber, né, Karen? Mas já está aí colocada essa informação, né? São pequenos tóxicos ali, né? É, eu vejo que às vezes a pessoa fica, ah, mas isso aí é besteira, uma coisinha não vai fazer diferença. Se vê já em estudos que faz diferença, sim, porque é um somatório de coisas. Até na discussão do agrotóxico, muitas vezes, ah, isso é pouquinho, está dentro de um limite razoável. Mas esse somatório agrotóxico, mais a maquiagem, mais, né, uma série de itens que vão realmente acumulando no nosso corpo e o corpo precisa lidar com isso, né? Uma coisa que é muito desconhecida também é que a obesidade tem um nível de inflamação. A obesidade é um tecido inflamatório. E isso é fundamental, porque a gente tem que lembrar que não é uma inflamação como a gente está acostumado, uma inflamação do joelho que dói, fica vermelho, grande, etc. Não, é uma inflamação crônica também. E essa inflamação crônica da obesidade é extremamente prejudicial para o organismo, porque ela aumenta algumas enzimas que, por sua vez, impedem a ação da insulina em determinados lugares, aumenta o problema do endotélio. O que é o endotélio? O endotélio, a parte, é o revestimento interno dos vasos sanguíneos. E isso vai acabar redundando em problemas circulatórios no futuro. Então, a gente tem que lembrar da obesidade também como uma patologia inflamatória de baixo grau. Doutor Alberto, a gente está terminando o programa, eu queria te pedir um favor. Eu queria que você sugerisse aqui, a gente já fez, estou considerando essa última rodada, porque acaba bem rapidinho. A gente, se a gente fosse ter que escolher dois ou três ou quatro, quantos alimentos você acha que seriam realmente essenciais para essa pessoa que está ali com a compulsão do açúcar, ou seja, ela não consegue parar, que alimentos ela pode inserir? Aí, Karen, vocês podem comentar também, tá? Vou começar pelo doutor Alberto. Que alimentos você acha que ela pode inserir para começar já a amenizar esse desejo por açúcar e outros alimentos gordurosos, refinados, que não vão fazer bem? Eu vou falar o que é um estudo da sociedade americana para o diabetes versus um grupo de médicos que estão revolucionando a medicina nos Estados Unidos, entre eles o doutor Neil Barnard. Ele traz o seguinte padrão, não seria uma... É um padrão, retirar excesso de gorduras animais e proteínas animais da dieta. A proteína animal não é para virar vegano, vegetariano, senão já gera mais polêmica ainda. Mas retirar a grande massa de carne e gordura animal. Depois retirar gorduras como um todo, aumentar a quantidade de fibras na dieta e tirar os carboidratos simples, que são os açúcares. Gordura como um todo, você inclui azeite, abacate... Até azeite, as pessoas... É, não, claro, gordura saudável, sim. O problema é a pessoa tal da coxinha, e a fritura, e o pastelzinho da feira. As saturadas, né? Essas gorduras têm que serem retiradas. A gente pensa que elas... Ah, não vou fazer tanto mal quanto o açúcar. E vai lá e come um... Vira aquele... Vira o azeite todinho, né? No prato. Isso é muita coisa. A pessoa precisa diminuir as gorduras na dieta. Então, eu estou trazendo uma tendência. E essa tendência, ela é muito bem atendida pela alimentação baseada em plantas, que ela também levantou aqui. É uma alimentação que tem fibras, que vai diminuir a quantidade de carne e gorduras animais, que vai aumentar a presença de uma alimentação de oxidantes na dieta, de antioxidantes, perdão, e vitaminas, e que vai corrigir os problemas metabólicos. É a alimentação curativa. Voltando, eu queria finalizar, já que a gente está finalizando, é homenagear o nosso querido doutor Hipócrates, né? O pai da medicina ocidental. Porque, para mim, foi o primeiro grande médico integrativo que o mundo teve. E ele dizia o que a gente está dizendo aqui. O teu alimento é o teu medicamento. E também dizia, somos o que são os nossos intestinos. Imagine, ele já... 2.400 anos atrás, ele já intuía, não apenas intuía, ele comprovava os tratamentos dele, e era, basicamente, a mudança dos hábitos de vida. Ele curava senadores de Atenas, que vinham com diabetes, com obesidade, desciam na ilha de Kos, e ele dizia, tu tem a chance de voltar agora, se você ficar aqui, vai ter que se submeter. E que maravilha, né? A gente perceber que, em alguns aspectos, a gente está tendo que voltar no tempo para a medicina avançar, né? Em alguns aspectos, a gente precisa voltar às origens, né? A gente volta historicamente, mas, cientificamente... Aceitando o avanço, né? A gente vai estar apoiando tudo o que Hipócrates dizia. A ciência começou a apoiar. Que era fruto de observação de Hipócrates. Na realidade, ele era um grande observador. E ele via as coisas acontecerem em torno dele, e chegava a conclusões apenas pela observação. É um negócio fantástico. Isso foi muito feliz. Ele escreveu uma síntese, né? Então, ele é o pai da medicina. Eu adoro ver médicos concordando, inclusive falando de medicina de uma forma... de tão múltiplos olhares, né? E como ela pode se integrar e acrescentar. Eu quero dizer para vocês que eu, pessoalmente, gostei muito dessa conversa. Acho que aprendi muito. Agradecer muito a presença sua, Karen. Doutor Alberto, doutor Ricardo. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Infelizmente, tenho que encerrar esse programa, mas temos aqui várias outras pautas para discutir dentro desse assunto. Muito obrigada. O programa de hoje termina aqui, mas se você quiser rever ou compartilhar com os amigos, é só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. E na próxima semana, a gente volta com mais um assunto importante para você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.